E aí, bicho? Beleza, gente? Pessoal, vim aqui no farol de Porto das Pedras, em Alagoas, super lindo e diferente. Eu vou filmar aqui pra vocês o que eu tô vendo, que é o farol com a cruz, em homenagem a Bom Jesus dos Navegantes. E tem ainda o mirante em si, que vocês vão ver ali toda a orla de Porto das Pedras, que é muito bonita. Tá bom? Vou virar a câmera aqui pra vocês. Esse farol foi construído em 1940. Ele ainda está funcionando, tá? Logo mais ele se acende para orientar os navegantes, né? E aqui é muito bonito o céu hoje, tá super lindo. Nós viemos aqui próximo ao entardecer, ao pôr do sol, né? Chegamos ao entardecer pra ver se a gente consegue pegar um pouco do pôr do sol. Que tá logo ali. Ao lado esquerdo aqui, não tá dando pra ver na filmagem, mas pra cá fica o rio e à frente o mar. Vou filmar mais de frente ali pra vocês. Aqui é a cruz que eu falei pra vocês, de Bom Jesus dos Navegantes. E aqui é o mirante. De Porto de Pedras. Ali é um rio, tá, gente? Passa o rio aqui que eu falei pra vocês, daqui dá pra ver melhor. Deixa a parte mais baixa ali pra filmar. Pronto. Aqui tá melhor pra fazer uma filmagem. Então, aqui tá o rio. E ali o mar. Por aqui é o centro de Porto de Pedras. Olha que lugar é bem lindo, hein? Muito bonito. Muito lindo mesmo. E aqui... É o farol. Já tá baixando. E aí, gente? E aí, gente? E é isso aí, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo e fiquem com Deus Tchau Tchau